Fala galera, tô de máscara aqui porque eu tô com meus visitantes, meus clientes Já tá com um rapazinho ali no braço, vou falar assim tá gente, de máscara É... meu cliente Marcos, que eu sempre chamei de Carlos e não é Carlos, é Marcos Marcos da... não vou falar o nome da empresa não, só vai fazer propaganda E sua esposa Viviane E a princesinha que ontem chegou mudo e saiu calada E hoje ó, não fala nada ó Dá um tchau, Thaísa Dá um tchau, solta um bojo pro pessoal, solta Thaísa Pelo menos o Vulcano dá Thaísa, hoje é o momento único da sua vida, hoje é o dia 17 17 do 6 de 2021, momento que tá pegando no braço seu irmãozinho Seu irmãozinho mais novo Tá aqui, dá licença seu irmãozinho mais novo, que é o Vulcano, tá registrado aqui como Vulcano São Severino Esse lindo pang, black, todo vacinado, a gente tá entregando o cachorrinho já com todas as vacinas importadas Só de remédio de verme, olha a quantidade de remédio de verme que a gente já tomou Tá de gravatinho, olha que coisa linda E é todo medinho ele que não bota no braço, viu isso? Mas quando bota no chão seu cara, oxe, é um furacão Por isso que o apelido dele é Vulcano O apelido dele é Vulcano Porque é mais ou menos isso, ele é um Vulcano mesmo No braço ele é isso aí ó Quietinho ó, quietinho, quietinho, quietinho E aí, ó, na verdade, vou contar uma história, tá? Pra ficar registrado, esse vídeo aqui é pra vocês Pra ficar registrado por toda a vida e vocês não esquecer Como foi a historinha Esse casal de Recife, ele veio indicado por um cliente meu, qual o nome dele? É o PC É Pedro Paulo Pedro Paulo, obrigado pela indicação, viu? Tá aqui o seu Marcos, que não é seu Carlos É o Marcos Indicado por você, agradeço, tá? É, eles vieram, me procuraram interessado numa PANG preta, fêmea E perguntaram, olha, a minha filhinha que não fala nada Tá doida pra ver a cachorrinha A gente pode visitar, Rafael? Eu digo, pode, venha-se embora Chegou aqui em casa ontem, não foi, Víria? Foi Chegou aqui, viu a cachorrinha, tá? Aí eu mostrei uma bricó Uma bricó, né, da outra cor Mão preta, ela, pronto, é lindo também Eu tô em dúvida, não sei se eu pego a preta ou a bricó, meu Deus do céu Aí eu apresentei esse cachorrinho Meu Deus do céu, esse cachorrinho começou a dar carinho a ela Foi mesmo que escolheu, né? Porque é uma pena que eu não filmei Mas ela alisava ele Quando ela parava assim, ele ficava assim com a patinha Pedindo, não era assim Aí eu dizendo, seu Carlos Ele se apaixonou por Dona Viviana Não falei isso, não foi? Seu Carlos, ó Seu Marcos Eu não sei de onde eu tirei O nome Carlos É Marcos Aí eu falei PC Aí você entendeu Carlos E tem uma conversa minha com ele no WhatsApp Que eu fiz assim Desculpa, gente Ele falou assim Rafael, eu fiz Eu fiz, seu Carlos, tudo certo, viu? A gente vai se falando Aí ele fez, não, é Carlos, não É Marcos Aí eu fiz, tá bom, seu Carlos Porra, velho Sou rindo em nome demais, meu irmão Na moral Sempre tive esse problema de decorar nome Sempre Tava até falando pra minha esposa Que antes que eu conheci ele Ela Tinha as boizinhas Ela tava com o nome na mão Aí é o seguinte Aí ela pegou Viu esse cachorro Foi Saiu daqui Certa de levar a abricó A abricó Desistiu da panguizinha preta Já estava reservada Mas aí Foi pra casa Eu já ligado Já 16 Quase 16 anos de canil O cachorro chamou ela pra Chamou ela pra ele O cachorro escolheu Ela Eu senti isso E acontece mesmo isso O cachorro realmente escolheu ela Aí eu disse Olha Vou mandar umas fotinhas Do neguinho Pra endoidar Dona Viviane Eu não mandei Nenhuma foto Por falta de tempo Não mandei Nenhuma foto Por falta de tempo Não mandei Nenhuma foto Por falta de tempo Ele Seu Marcos Que pediu Mandar uma fotinha Do neguinho Oxi Foi uma fotinha Até nem que atualizada Mandei Oxi Não deu 10 minutos Né Ele fez Eu quero ele Desistiu da fêmea E decidiram Pegar o O rapazinho Hoje estão aqui Com ele Não é Hoje dia 17 Né Hoje 17 do 6 Estão aqui Pegando o Vulcanozinho Tá aqui o Peligrizinho Já na mão Tá CBKC Tá Assinado Pronto pra transferir Dá gente A gente aqui do Caninho A gente manda o Peligri assinado Já pra É No dia que ele precisar Tiver filhotes Ele ir no O clube da sua cidade E preencher E preencher É feito o recibo De carro Já tá Assinado Tá autorizado Ele vai e transfere Pro nome dele Beleza A gente não Não dá transferido E também acho que Ninguém faz isso Por conta que a gente Não sabe pra quem vai vender E também Se eu fizesse isso Com o senhor Ia demorar 3, 4 meses Pra poder chegar A transferência Entendeu? Tá Sem problema Tá aí a coisa linda Todo meiguinho No braço da sua irmãzinha Que não falha nada Ela vai falando Dentro do carro É Conversa só dentro do carro É Só dentro do carro É Vai trazer ele aqui Pra brincar com a gente Vai Vai Depois a gente traz ele Não Ela não tá tímida não Não é possível É tão tímida assim Vai ganhar pros meus filhos Puxa Mas Essa daí Até em casa é assim Mas dá meia horazinha Brincando É com furacão É Né? Eu sei como é Beleza gente Esse vídeo aqui Foi pra guardar De lembrança pra vocês Esse momento Muito feliz da senhora Muito Ó detalhe viu Desculpa perguntar Quanto tempo de casado Vocês estão juntos 28 né 29 29 anos 29 anos Vocês escutaram 29 anos Sabe o que aconteceu Esse cachorro Foi presente no dia dos namorados Foi não foi? Foi Vocês estão entendendo? Então é isso aí Não é por conta que se casou Que deixa de ser namorado não Também não é por conta que a filha Completou 20 anos Que deixa de ser o bebê não Ela vai com Um exemplo Ela completou 30 anos Não deixa de chamar seu filho de bebê De criancinha Não sempre vai ser o bebezinho Por conta que o sangue deles dois Foi que produziu essa coisa linda Então sempre vai ser Eu trato meus filhos assim Não sei se vocês pensam desse jeito Tá? Né? Assim não é? Eu tô certo Evian Concorda comigo? Então parabéns seu Marcos É por essa atitude Que todo ano Não deixe de tratar sua esposa Igual todo dia de namorado Tem que comprar o cachorro Não, o cachorro não Mas nem que seja uma flor Um buquê de rosas Não deixe de Não esqueça desse dia tão importante Viu? Pra renovar o amor de vocês Né? Isso é Exatamente Porque 29 anos de casado Nossa, esse homem tá preparado Pra qualquer guerra mundial Ai meu Deus Eu tenho 16 anos de casado Nossa senhora Jesus A gente é guerreiro, viu pai? É A gente é guerreiro Quase o dobro de tudo É brincadeira Viu seu Marcos? Valeu Obrigado aí Obrigado a todos Até o próximo vídeo É mais Tchau